Oi pessoal, eu me chamo Felipe Coutinho e a gente está aqui no estante da Força Aérea com a atividade de simulação de corpo. Nesse cockpit a gente reproduz a aeronave Gripen, que é a nova aeronave de caça da Força Aérea e aqui as pessoas têm a possibilidade de sentir em partes como que é a pilotagem de um aeronave de caça da Força Aérea. Então, o público em geral pode vir, a gente dá uma explicação, é um cockpit que tem os instrumentos, tem o head-up display, é bem bacana. E a gente simula o reabastecimento em voo. Lá na frente tem algumas aeronaves, são aeronaves modelo KC390, que também é a nova aeronave da Força Aérea, a aeronave feita pela Embraer.